Vai comer o que eu te der Atenção fiéis, falsas profetas estão entre nós Cansado de líderes que distorcem a fé e desviam o foco de Deus Aí pastora, o rolo está escrito por dentro e por fora E sabe o que é que está escrito no rolo? Ai Oi Ai, ai, ai Oi, oi, oi Descubra como identificar e se proteger dessas farsantes Que usam a religião para ganhos pessoais Gemido E o profeta vai dizer Come o rolo que tem gemido Que tem ai, que tem ui Mas quando ele mastiga Na boca dele o negócio vira mel E a chapa da lá sai Ai Oi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Neste vídeo vamos desmascarar as artimanhas das pastoras Que usam roupas sensuais para atrair atenção e desviar o foco da mensagem Pregam heresias e deturpam os ensinamentos bíblicos Exploram a fé dos fiéis para obter dinheiro e fama Chega de ser enganado Junte-se a nós nesta jornada pela verdade E aprenda a discernir os verdadeiros líderes religiosos dos lobos em pele de cordeiro Prepare-se para ter seus olhos abertos e sua fé fortalecida Clique no vídeo e compartilhe com todos que precisam ser alertados Recentemente, observa-se que líderes religiosos têm se desviado de seus princípios Atraindo atenção com práticas questionáveis Muitos buscam inovações Introduzindo na comunidade elementos externos Frequentemente associados ao secular Curiosamente, essa tendência tem levado a comportamentos que desafiam a tradição E podem confundir os fiéis É lamentável notar que algumas lideranças adotam posturas que podem não ser exemplares Optando por vestimentas que provocam debates sobre a adequação no contexto religioso Os seguidores que buscam inspiração e serem cheios do Espírito Santo Muitas vezes se deparam com ensinamentos que se distanciam dos valores cristãos E despertam reflexões sobre a natureza humana provocando pensamentos de lascivia Essa nova tendência de pregação nos púlpitos Tem gerado discussões sobre os limites da expressão religiosa Você acha que estão passando dos limites ou não? Recapacitar e reflexionar muito acerca de nós Essa questão será esclarecida ao conhecermos o perfil dessas pastoras mais sexy da internet Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus No vídeo de hoje, isso é uma vergonha Veja o que as pastoras estão fazendo na igreja Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo Não esqueça de ativar o sino de notificações Assim, você será notificado sobre cada nova publicação E não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos Agora, vamos iniciar Atualmente, observa-se que líderes religiosos Empregam diversos argumentos e métodos Para atrair pessoas às igrejas Levantando questões sobre a autenticidade da experiência espiritual E parece que as vestimentas do púlpito pouco importam É normal e as pessoas não se escandalizam mais com isso É pertinente questionar até que ponto é apropriado Que líderes religiosos, como a pastora mencionada Use vestimentas curtas ao ministrar ensinamentos a seus fiéis Com sensualidade ainda na presença de casais que participam desses cultos O que vocês acham? Onde podia sentir temor antes de que essa promessa se viera realizada Quantas vezes temos anhelado esse toque de Deus Creímos nessa promessa Pero, incluso apesar de creer na promessa Como que não se equivoca Quando eu me meto em uma luta Resulta que me meto eu A força de Deus me mete Porque o que eu pido é Câmbiame, Senhor Haz de mim uma melhor pessoa Saca de minha vida o que não te sirva Levanta-me Que me llenes mais de unção Mas para que tenha mais unção Tem que sair mais de mim Porque Deus E que devo todos os dias Sem descuidar A luta está Yendo a presença do Senhor Observa-se que essas falsas pastoras Adotam posturas Que podem influenciar pensamentos negativos no comportamento E fazem alguns homens caírem na lascivia E esse comportamento levanta questionamentos sobre as intenções por trás de tais atitudes Considere essa imagem dessa falsa pastora em um púlpito Cuja escolha de vestimenta como uma saia curta tem provocado discussões sobre a apresentação visual na pregação Como podem os irmãos fracos de mente manter o foco na mensagem espiritual Quando confrontados com uma falsa pastora pregando Que pode desviar a atenção para questões não relacionadas à fé Acompanhemos a pregação desta líder sobre temas de sexualidade na igreja Igreja não é lugar de passarela Eu não estou dizendo para você ser feia Porque é possível uma mulher ser linda sem ser vulgar Não precisa vir para a igreja com a saia amostrando coxa Amostra, decote Aqui não é passarela não, minha filha Aqui é casa de ver a glória de Deus Ou então quando a saia está lá embaixo e o decote até aqui É sensualidade Está mostrando suas formas do corpo É sensualidade, é pecado Observemos esta pastora pregando a suposta palavra de Deus E consideremos a influência de sua vestimenta na recepção da mensagem A questão que se coloca é Qual a motivação por trás da escolha de vestimenta desta falsa pastora Certamente não vai faltar um homem dentro da igreja para assisti-la Com o surgimento da internet Inúmeras dessas pastoras e ministras de congregações Tem sido observadas usando vestimentas coladas ao corpo O que pode causar diferentes reações entre os membros da igreja Principalmente a dos homens Nas falsas igrejas contemporâneas Muitos frequentadores parecem estar em uma busca constante Como turistas explorando diferentes igrejas Até encontrarem uma que ressoe com suas preferências pessoais e espirituais Vamos acompanhar esta pregadora Enquanto ela aborda questões de comportamento e vestimenta na igreja Destacando a importância da modéstia e sobre a sensualidade Que igreja nós queremos construir Que mulheres nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos Que imagem você está passando Quando você olha no espelho, o que você vê? Quem é você? Quando você olha no espelho Você é a semelhança do povo israelita Você tem um pacto com o Senhor E você mostra isso para as pessoas A gente tem os pecados, né? De cor e salteado Mas a gente esquece da roupa A nossa roupa, a nossa vestimenta Precisa ser santa Assim como é o nosso coração Quem se veste de sensualidade Contamina a sua casa Quem se veste de modo provocante Contamina a sua casa Nós fomos chamadas para sermos livres em Cristo E liberdade fala de decência E eu quero dizer para vocês o que é decência Decência é Castidade Correção Decoro Dignidade Descrição Honestidade Honradez Eu quero ser uma mulher digna Eu quero ser uma mulher Que eu posso ser levada para todos os lugares E meu marido não vai ter vergonha de mim No entanto A busca por novos membros E recursos financeiros Não é um fenômeno recente Dentro dessas falsas igrejas A cada dia Surgem novas formas De atrair mais pessoas E ganhar dinheiro Atualmente Ser pastor evangélico Em nossos tempos É sinônimo de lucro Olha, me diz o Espírito Santo Há sociedades que não funcionaram Te uniste a gente Que a unidade que tu viste com eles Não te trajo o resultado Porque o meu plano é contigo Vamos lá Dê-lhe o que te queda ao lado Prepara-te Aí eu venho para a igreja E o satanás senta na minha frente E sem calcinha Como é que se salva? Diz aí Deixa a bunda da outra quieta, rapaz É ou não é? Parece que algumas dessas falsas igrejas Parecem ter se tornaram Um clube social Focando em atividades de entretenimento Para angariar fundos Observa-se que eventos Como desfiles de moda Têm sido incorporados Refletindo práticas externas A doutrina tradicional Veja esse desfile de moda Realizado dentro de uma falsa igreja Aqueles que se envolvem em tais práticas Podem não contribuir para o crescimento espiritual da comunidade Tais ações Podem desviar o foco do propósito original da igreja Que é Cristo Porque podemos estar apasionados Porque podemos estar apasionados E caer no fanatismo E na obsessão Em diferentes coisas Eu não digo que o futebol seja malo E que ir ao estadio seja do demônio E que você seja hinchazos Ou seja do inimigo Eu não lhe estou dizendo isso Eu lhe estou dizendo isso Que proporção tens tu De tua pasão É importante que aqueles que buscam a verdade E tem discernimento Sejam cautelosos com locais Que apesar de se apresentarem como instituições religiosas Operam de maneira semelhante a empresas Muitas vezes referidas como igrejas O que observamos nos púlpitos dessas falsas igrejas Onde se ensina o falso evangelho Foram as falsas pastoras Que na verdade nem existem O que tem gerado discussão no entanto É a escolha de vestimenta Que por vezes é vista como inadequada para a ocasião Vai comer o que eu te der Glória a Deus Eu que quero cumprimentar todos Com a par do Senhor Jesus Amém queridos Vai comer o que eu te der Deus amém Diga a senhora Isso aqui ainda vai ficar pequeno Aleluia Eu sei que o corinho de fogo anima Vai comer o que eu te der Aleluia A viva Vai comer o que eu te der Mas a palavra Aleluia A viva Renova Restaura Salva Liberta Aleluia E nesta madrugada Eu quero convidar a celebrar Cadê a celebrar? Vai comer o que eu te der É mocanto que eu vou dar Vai comer o que eu te der Ai, 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 ai Eu já estou sentindo O negócio mudar A dimensão é Vai comer o que eu te der Deus Altar quebrado ou não Altar é de Deus Altar rachado ou não Altar é de Deus Vai comer o que eu te der Toma o que eu te dou Porque tu é filho do homem Vai comer o que eu te der Papel pra Deus falar com o povo Vai comer o que eu te der Ai Oi Ai, ai, ai Vai comer o que eu te der Vai Vai Tá comendo, tá comendo E quando bate aqui Esse negócio é um gosto bom Vai comer o que eu te der Vai 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 comer o que eu te der Vem na celebrai pra ficar só de plateia Assistir tua derrota e também a tua queda Mas se enganou com muita força Olha só que Deus arrumou Você tá todo bonito Ainda está vestido igual pastor Vai comer o que eu te der Está te dando autoridade pra tu sair assim Ou vai sair assim Ou vai sair assim Mas vai andar assim Mas vai comer o que eu te der Come vai Come vai Vai comer o que eu te der Que sabe tudo? Fica lá no banco assim Mas se fosse eu fazia diferente Mas se fosse eu pregava diferente Vai comer o que eu te der Colocar uma divindade feminina no templo A deusa Azera estava sendo mais adorada que o próprio Deus Vai comer o que eu te der Vai comer o que eu te der A fé menina está sendo mais adorada Vai comer o que eu te der Vai cavando vai Cava Cavou? O que que tu viu? Vai comer o que eu te der Para os críticos da fé Há preocupações dessas mulheres Que deveriam ser exemplos de servidão a Deus Possam inadvertidamente Influenciar comportamentos e pensamentos Que não são condizentes com os valores cristãos Pois não impede que muitos caiam Em seu jogo de sedução O que não dá para entender É que será que essas mulheres Não percebem Que o que elas fazem Vestindo-se dessa forma sedutora Desperta desejos e pensamentos inadequados Para os cristãos E muito mais dentro da suposta igreja Se você apreciou este conteúdo Por favor Deixe seu like e inscreva-se Seu apoio também é nossa motivação Não esqueça de ativar o sino de notificações Para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes Obrigado por se juntar a nós Nesta jornada épica Através das páginas da Bíblia Continuemos juntos Homens e mulheres Jovens e crianças Voando para novos horizontes Rumo à eternidade Que vocês busquem sempre a graça de Deus E vivam em sua luz Que a paz e a sabedoria Estejam com vocês Obrigada a todos E espero vê-los em nosso próximo vídeo Um grande abraço Que Deus abençoe em suas vidas Amém Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto